Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. O que esse menino tá fazendo agora na seleção, o Rafinha, que tá chegando muito próximo da Copa do Mundo, praticamente um ano pra Copa do Mundo, ele foi convocado agora, um moleque engoliu os três jogos, que certeza que na cabeça dele falou, mano, é agora, eu vou pra Copa. Se você perguntar pra ele, eu tenho certeza que ele vai falar, mano, é isso, tem um ano pra Copa do Mundo, eu tenho três oportunidades, na época era uma, hein, mano, ele joga um jogo e tchau de novo, aí daqui dois meses vem e joga um jogo, por causa da pandemia, esse negócio de calendário, não vou falar que é sorte, competência dele pra ele ser convocado, que tava sendo monitorado, mas ele teve três oportunidades e ele engoliu as três, moleque, ele voou nas três. E aí, se eu for, eu duvido que o Tite não vai levar ele pra Copa do Mundo, eu duvido, porque daqui pra Copa do Mundo, mano, não tem mais muitos jogos. Não. Mas é seis, eu acho, né? Entendeu? E tipo, não tem nenhuma seleção europeia pica que vai jogar, é provavelmente tudo daqui. É, sim. Provavelmente tudo daqui a seleção vai jogar. Então esse moleque botou o nome, velho, alguém vai vazar, tio. Alguém, tá ligado? Alguém ali que joga dos lados do campo, alguém vai ficar fora. E aí é tarde, viu, bebê? Pra pensar que, ah, nossa, já era. Moleque chegou, voou, o Tite tem que levar. A gente não tem um jogador hoje, não tem um jogador, escuta o que eu te falo, nem o Neymar na seleção brasileira hoje tava com a confiança que esse moleque tava nesses três jogos. É realmente impressionante qual a fita tá jogando. É impressionante. Moleque voou, velho, voou. Se ele não tiver na Copa do Mundo, eu truco. Truco, ladrão. Ué, você é louco. Moleque joga pra caralho, velho. Joga pra caralho. Eu tô falando dele agora porque eu lembrei desse meu período de Copa América quando eu fui convocado. Porque eu vi ali e eu falei, mano, é isso aqui, Denilson. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. É nós tamo junto mesmo. Tchau.